Olá, internautas daqui, hein? Tudo bom? Hoje estou aqui num terraço na Barra da Tijuca com o Júlio Rocha. Tudo bom, Júlio? Tudo bem, tudo jóia? E aí, galera? Que sucesso e fina estampa, né? Pois é, a vida é feita de momentos e eu acho que esse momento é um momento muito feliz da minha carreira e o que me deixa muito feliz e surpreso, de certa forma, porque a vida não é feita o tempo todo de bons momentos, né? Então estou procurando me dedicar ao máximo para esse personagem, para a história e celebrando ali cada cena bacana que aparece e estou muito feliz, cara. Agora o Wilson é um personagem descamisado, né, Júlio? Como é que é? Você está suando muito para manter essa forma toda? Cara, eu tenho feito, por exemplo, o personagem jogava muito bem em vôlei. Então a Globo acabou disponibilizando para mim professores de vôlei, eram três caras. E aí toda noite, por mais que eu gravasse, sei lá, de manhã e à tarde, à noite eu ia para a praia e ia treinar vôlei. Então, fora isso, eu faço aulas de hip hop já há mais de um ano, academia, enfim, tênis. Estou o tempo inteiro praticando esporte, então acho que acabaram aproveitando essa forma para o personagem, enfim, para as cenas, né? Quanto uma coisa, você já é um segundo personagem de novela do Agnaldo que você faz que tem esse apelo mais sexual. Você teme ficar rotulado com isso? Cara, eu estou com 32 anos de idade e a minha carreira começou com 17 e agora que eu estou começando a fazer novela. Então acho que, na real, minha carreira na TV é recente, assim, comparada às pessoas com quem eu estou trabalhando. Então acho que a vida, cara, ela é feita como um grande livro com várias páginas. Então acho que as minhas possibilidades como ator eu acredito que sejam grandes, porque sempre estudei. O ano passado eu estava nos Estados Unidos fazendo New York Film Academy, fiz faculdade, me formei no Célio Helena. Ou seja, eu acredito que eu tenha várias ferramentas como ator e para o que me chamarem para fazer, eu acho que eu tenho condições de, usando minhas ferramentinhas, conseguir desempenhar um bom papel, assim. Então eu não tenho medo de ficar rotulado, eu acho que são momentos e esse é um trabalho e outros virão. E eu estou muito novo ainda, né? Tem muita coisa para vir, cara. Agora, Júlio, numa pesquisa na internet, eu encontrava muita foto sua sem camisa, de sunga. O que você acha disso? Quem tirou essas fotos? De quem é essa responsabilidade? Minha? É, cara, eu acho que, de certa forma, por conta dos personagens, por conta do João Batista em duas caras, e eu acredito que, por conta disso, eu acabei, na época, fazendo várias matérias. Tipo, chove propostas de você fazer ensaio sensual, matérias sem camisa. Então eu acho que, talvez, na época, eu não tivesse filtrado muito bem isso, mas também não chega a me incomodar porque, como a gente mesmo falou agora há pouco, eu acho que são momentos e são fases na carreira do ator. Agora, é uma coisa que eu tenho pensado, assim, por exemplo, de como eu quero ser visto, assim, o Júlio, né? O Júlio não é o Enzo, o Júlio não é o João Batista. Quem é o Júlio? O Júlio é esse aqui, ó. Então, tipo, eu acho que a gente, além do personagem, além das entrevistas, além do nosso cuidado com o público, do carinho que a gente tem que ter e preocupação com cada detalhe na nossa carreira, eu acho que essa é uma das coisas que fazem parte das coisas que eu penso e que eu faço uma reflexão do que é legal ou não. Você tá namorando? Tá solteiro? Como é que tá? Como é que eu tô? Solteiro. Tô solteirão. Tô solteiro. E feliz? Tô feliz, cara. Pô, tô totalmente focado no trabalho. Não podia estar... É o que eu verdadeiramente amo, é o que eu faço, é o que eu venho me dedicando desde os meus, sei lá, 16, 17 anos. Então, eu tô muito contente com essa fase. Agora, além de Finistampa, você tá produzindo uma peça. Conta isso um pouco pra gente. Cara, é uma história muito louca, assim, que vem tomando um tempo meu já desde o final do ano passado. Eu decidi que eu queria ir pro teatro falar algumas coisas que eu realmente acredito, assim, e coisas que eu gosto de fazer e que eu venho praticando durante esse tempo. E muitas delas, como a dança, por exemplo, eu acabei descobrindo na minha última ida aos Estados Unidos. E aí eu falei, pô, como é que eu reúno o canto, a dança, a comédia que eu adoro fazer? E aí eu tive a ideia, fui criando um texto, fiz o texto, não tava me sentindo seguro como autor em relação ao texto e fui atrás de um cara pra... E comecei a pesquisar várias pessoas que têm escrito comédia. Acabei chegando no Maurício Meirelles, ele topou a ideia, escreveu o texto comigo. E a gente tá com esse texto preparado. Praticamente 90% já tá ensaiado, mas ele tá mudando um pouco a estrutura por conta da música, assim. Eu encontrei um cara que é um gênio da música, chamado Juliano Matheus, até já falei pra vocês. E a gente tá muito entusiasmado também com a parte musical, assim. Então, o projeto, o tempo todo, ele tá mudando, assim, um pouco o formato, né? Mas eu acho que eu tô perto de já levar isso pra cidades aos finais de semana. E logo, logo tem novidades. O projeto chama Estrelando Você. Enfim, aí tem um hip-hop incrível que eu canto, com uma crítica social pesada e com o meu ponto de vista referente a desmatamento, a corrupção, a uma série de coisas que eu tô engasgado. E aí que eu falei assim, pô, vou colocar nesse projeto. E aí acabei em forma de rima, com hip-hop, de uma maneira bem pop. Tem essa parte. Tem uma parte motivacional de inspirar as pessoas a sempre acreditarem em seus sonhos. E tem muita comédia. Eu falo muito de televisão, muito da minha vida, assim. É muito legal, assim. É monólogo? É monólogo, é monólogo. Mas não é um stand-up, assim. Passa longe do stand-up. Vai estar vestido na peça, Júlio? Muito bem vestido, cara. Muito bem vestido. Mas quem sabe, né? Eu tiro uma jaqueta e fico só com a camiseta. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que pro teatro eu quero ir realmente pra mostrar um pouco das coisas que eu venho acumulando com o tempo e que eu venho me preparando, que é música, que é dança, que é esse lado cômico também que eu gosto de trabalhar. E na Globo eu tive, comparado às novelas, eu tive pouco espaço pra mostrar esse meu lado ainda. Mas acredito que eu vá fazer na casa ainda coisas com humor. Então eu acho que é um momento legal, assim, de voltar ao teatro com uma coisa nova e que eu acredite tanto. Quando deve estrear? Não sei. Não sei. Realmente não sei. Mas quero logo. Tô trabalhando muito duro pra ir o mais rápido possível. Mas vai ser durante a novela, sem dúvida nenhuma. Então é agora? Sim, sim, sim. Eu quero fazer os finais de semana, os sábados e domingos. Tem previsão de Rio ou São Paulo? Rio e São Paulo por enquanto não. Aí ficaria mais pra depois do Carnaval, em março, abril. Aí eu venho pra Rio e São Paulo. Júlio, muito obrigado. Muito boa sorte com a sua peça. Já acabou, cara. Não acredito. Muito obrigado eu, cara. Imagina, obrigado aí. E quem usa pronte muito, enfim, na estampa. Se Deus quiser. O Agnaldo lá é inspiradíssimo, surpreendendo a própria sombra dele, cara, a cada semana. E é isso aí, cara. Um beijo pra todo mundo. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela entrevista. Imagina, obrigado você. Quem online?